Boa tarde Milena, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Cinturão Verde. Pois é, uma situação realmente complicada envolvendo o município de Jussara. Uma mulher, uma moça de 22 anos, ela teria extraído da conta bancária do seu avô quase 180 mil reais. Isso em meados de 2023. Uma história que parece ficção, parece filme, mas não. Algo que realmente aconteceu. Olha, a polícia acabou descobrindo toda essa situação. Ela fez vários saques. Mas o que chama a atenção nesta situação é que o famoso jogo do tigrinho foi o que ocasionou esta jovem a utilizar-se, a sacar, a furtar deste senhor esse dinheiro. E olha, imagine, você tem a sua economia, você tem ali o fruto do seu trabalho e você economiza. Quando se aposenta, vou viver tranquilamente, tenho a minha reserva para ter uma vida mais tranquila e ferena. Afinal de contas, a gente já pensa em saúde, a idade chega, a gente precisa e necessita ter uma economia. E quando você olha a sua conta, sua conta é um rombo de quase 180 mil reais. É algo realmente que chama a atenção. Mas isso virou caso de polícia. E agora você vai ver o que o doutor Carlos Esteca falou com a nossa equipe. Na manhã de hoje, policiais civis de Cianorte deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido em face de uma jovem de 22 anos, moradora da cidade de Jussara. Segundo as investigações, entre os meses de setembro e outubro do ano passado, de 2023, ela teria, através de 59 operações de saque e transferência, subtraído da conta do seu avô, mais de 179 mil reais. A maior parte desse dinheiro acabou creditada na conta dela e foi por ela utilizada aí no conhecido jogo de azar online Tigrim. A autora, ao ser interrogada, negou que tivesse feito essas transferências, esses saques. Ela relatou que, inclusive, não sabia como esse dinheiro teria sido creditado na sua conta e gasto desse jogo online. De forma bastante dissimulada, nós comprovamos aí a falsidade dessas alegações, uma vez que as filmagens das câmeras de segurança do banco, onde foram feitas esses saques e transferências, flagraram aí o momento em que ela, com o cartão e a senha do seu avô, qual ela tinha acesso, sabia assim, uma vez que já tinha o ajudado em algumas demandas no banco, realizou aí essas operações. Olha, um ponto importante a se destacar é que os estelionatários, eles usam da proximidade. Muitos deles acabam utilizando-se da proximidade. Muitos casos na região são marcados, inclusive, por filhos, pessoas próximas, que têm um grau de parentesco. Importante dizer ainda que, muitas vezes, eles utilizam de aplicativos bancários, onde pedem ali uma senha para você, fala, usa da arte manha. Olha, me envia tal número que tem aí no seu celular, chegou um número para você. Para quê? Para utilizar-se do aplicativo e, após isso, sacar o dinheiro ou fazer transferências bancárias através de PIX ou também pagar boletos. Essa é uma forma, então, de acabar limpando a conta bancária. Essa é uma situação realmente complicada que envolve aí, não somente Fianorte, mas toda a região. As imagens foram de Lucas Mivac e Alex Amadeu para a TV Finturão Verde.